Bom dia, bom dia pra vocês né, bom dia Bom, vocês sabem que hoje vai sair Ivonã né, Ivonã 1.8 né, .0 Hoje que é o dia que vai sair Ivonã 1.8 né, vocês sabem disso né, hoje né Porque hoje é dia 26 né E aqui a espera acabou de ir, aqui a espera acabou de ir De fazer uma postagem lá no Youtube Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Que é essa aqui ó, essas postagens aqui ó Vocês vão ver aqui essas postagens aqui ó, cadê Essa aqui ó, que essa versão vai sair hoje né gente, vocês sabem né A versão 1.8 né, vai sair hoje né As postagens né, dessa versão A versão que vocês vão querer jogar hoje tá Eu acho que vai estar nova hoje a versão tá gente Pra quem quiser jogar aí, abaixar a versão Vamos lá na prehistói lá, abaixa tá, o jogo tá beleza Vai ficar top tá, versão 1.8 tá Ivonã tá, 1.8 Tá aqui ó, as postagens, se quiser dar uma pausa aí no vídeo, dá uma pausa tá Ó Se você for ouvir barulho de fundo, me perdoe tá aqui, aqui em casa não tem nenhum barulho de fundo Eu tô um pinto na casa mesmo, mas não importa isso É... já são... peraí deixa... já são... 10.27 da manhã Tá Tá aqui as postagens aí ó Dá uma pausa aí tá, uma pausa Aí você vai ver aqui embaixo aqui ó Abaixa aí tá, o download tá aqui o download aqui tá Pestói tá, abaixa aí tá, a versão 1.8 da Ivonã tá Abaixa aí Aqui as postagens aqui ó Aqui embaixo tem o... tem a Ivonã, né? A Ivonã é o rei, né? A Ivonã é o rei A Ivonã ela é o rei, né? O rei das Américas, né? O rei das Américas Ela é o rei e o crocodilo, né? Crocodilo parece igual ao do Ice Squid, né? Do Ice Squid 3, né? Crocodilo parece igual ao do Ice Squid 3, né? O crocodilo parece igual ao do Ice Squid 3 Mas ficou top, né gente? Ficou top Então é isso aí, né? E aqui embaixo tem o... é a véspera do jogo, né? Da Ivonã, né? Tem um... cheio de crianças, né? Vou comer um... frangassado, né? Vou comer um frangassado, né? Um frangassado bem gostosinho, né? Aqui embaixo vocês tão vendo, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É... nós vamos ver aqui as postagens, né? Eu não sei se lá na Play Store já tá o jogo Peraí, deixa eu ver aqui Eu sei que vai sair hoje porque a Caspel, a Caspel, disse que vai sair hoje, né? Vamos ver, né gente? Deixa eu pesquisar aqui Ivonã, o jogo Tá, deixa eu ver Tá aqui, ó Vamos lá Mas vamos ler aqui rapidão Não, lê não Acho que já tem tudo a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó É... se a gente pudesse traduzir pra vocês em português, tá? Em português o que vai ter, tá? A gente traduz aqui, ó Traduzir lá no... Lá no Google, tá? Tá, gente, tá? Peraí aqui rapidão, tá? Não, cadê o... Mano, cadê o... Eu quero... não quero... Quero traduzir isso aqui no... em português Peraí, gente, rapidão, tá? O Google traduziu aqui, ó Trazer pra cá aqui, ó Pra copiar Não é aqui não, gente É aqui, ó Deixa eu pegar aqui rapidão, gente De novo Pega isso aqui Copia Aí tu vem pra cá Vem pra cá aqui, ó Tá, gente? Bom, na versão... na versão da Ivonan 1.8 É a versão que vai sair hoje, né? É a versão que... é a versão que vai sair hoje É a versão que vai sair hoje 1.8.0 da Ivonan Vai ter o seguinte, assim, ó Nova... nova versão da... 1.8 da Ivonan, né? 1.8 Fuga da escola Pelo novo caminho Pelo esgoto, tá? Vai ter... Vai ter como fugir, eu acho que, pelo esgoto, gente, né? Porque vai ter como... é... vai ter como fugir agora pelo esgoto, né? Não tem o esgoto lá embaixo? Pois é, então eu acho que vai ter uma grande fuga lá embaixo Pra fugir da... da feira Entendeu? Então, assim, eu acho que vai ter um novo... o novo final, será? Porque se vai ter uma... vai ter como fugir lá embaixo do esgoto Será que vai ter um novo final? Será que vai ter concordilo lá embaixo? Concordilo, essas coisas assim? Será que vai ter? Pode até ter, né? Aqui, ó Descubam novos detalhes sobre a história do... de Nazareth Ih, grau Vai ter a história dele, entendeu? É... a história dele, o detalhe Talvez que foi destruir a escola também, né? O que que vai haver? O que que vai haver as duas... Ivonã, o 1 e o 2, né? Deve ser isso, né? Também, né? Talvez é isso, né? Os detalhes As histórias do Nazareth, né? Deve ter muitas coisas, né? Aí, né? Pra descobrir na história, né? Conheça um novo inimigo a... a... Desprepar nos... nos esgotos Isso quer dizer que... Vai ter um novo inimigo, eu acho Novo inimigo, eu acho Tipo, acho que vai ter um novo personagem Eu acho Pode até ter, né? Eu não sei ainda Não joguei o jogo, né? Mas... Mas eu acho que mais tarde Nós vamos jogar, tá? Beleza? Então é isso aí, né? Agora É... Aumenta... Aumenta... Aumentamos Esse negócio de inimigo Deve ter alguma coisa, né? Aumentamos a loja para quem? Para que você possa personalizar ainda mais o comportamento A esperança da feira maligna Até mesmo mudar A decoração do seu quarto E da escola Como quiser Então assim, tem como a gente Apertar Escolher os personagens Escolher as coisas Mudar a escola Fazer esses negócios aí Pensar em qualquer personagem Tem como a gente fazer por causa de coisa, entendeu? No jogo Então quando a gente for entrar no jogo Já explica essas coisas, entendeu? Por que tem como a gente trocar Tem como a gente fazer algumas coisas, entendeu? Então é isso aí, né, gente? A loja vai ter mais coisas, entendeu? A loja agora vai ter mais coisas, entendeu? Então vai... O jogo vai atualizar Vai aparecer mais coisas, entendeu? Vai aparecer lugares novos Essas coisas assim, entendeu? Para vocês A correção de erros, tá? Que foi ajeitado já, tá? É... Foi ajeitado, tá? Foi ajeitado para vocês, tá? O jogo foi ajeitado com a correção de erros, tá? Que vi alguns erros aí, tá? De correção, tá? Mas foi ajeitado já, já Já foi ajeitado Já foi ajeitado Tá tudo correto, já Ultiminação geral Então, ó Já foi ajeitado, já deu Então, isso aqui, ó Então, essa coisa aqui, ó Vai ter na versão Da Ivonão 1.8, tá, gente, tá? Isso aqui vai ter o que, gente? Na versão 1.8, tá, gente? Isso aqui vai ter na versão 1.8, tá? Tá bom? Então, se você quiser dar uma pausa aí O que vai ter na versão 1.8, Dá uma pausa aí, tá? No vídeo E vê o que vai ter, tá? Beleza? Então, é isso aí Então, é isso aí Vamos trocar de tela aqui, né? Nós já vemos já, né? Vamos lá na pista Vamos voltar lá para a pista Aí de novo, né? Pera aí Tirar do YouTube aqui E tá aqui, ó Vamos ver as imagens agora, tá? As imagens Tem o esgoto, eu acho, né? O esgoto aqui, ó O esgoto Dá uma pausa aí, tá? Esgoto aí, ó Tá? Esgoto Tem a Ivonão aí, ó Com o rei aí O negócio Tem o robô também aí, ó Olha, tem os personagens novos aí, ó Tem os personagens novos aí também, tá? Personagens novos para usar, tá? Tem lugares novos aí, tá? E tem itens novos, tá? Na loja aí, tá? Na loja tem itens novos já agora, tá? Itens novos, tá? Vai aumentar os itens, tá? E tem como fugir agora Vários cantos agora da escola, tá, gente? Tá? Nós já lembramos já isso aqui, já Isso aqui Isso aqui também é tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa Beleza? Atualizou já, gente, tá? Tá? Então é isso aí, gente, né? Se vocês quiserem assistir mais coisas aí Tá daí, Ivonão? Comenta aí embaixo, tá? Eu vou... Eu gostei desse jogo, né? Que atualizou, né? Atualizou Entendeu? Atualizou Tem novas histórias aí Da Ivonão, né? Tem várias histórias novas, né? Então Gostei de falar pra vocês Gostei de dizer aqui, né? De contar pra vocês, né? Mas mais tarde Depois do jogo A gente vai contar mais ainda, tá? Essas imagens aqui, ó Entendeu? Os itens Então é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui Eu vou encerrando o vídeo agora, tá? É uma... É... Bom dia pra vocês Bom dia pra vocês Até o próximo vídeo, tá? Tchau Até mais tarde Tchau pra vocês Bom dia, na verdade Bom dia, isso